Música Nós estamos de volta no nosso Galeria Clip hoje, sexta-feira, chegando o final de semana. Sexta-feira por aqui é sempre uma alegria pra gente. Não é só porque tá chegando o final de semana, é porque tem o nosso quadro Sexta Fora, sempre com entrevistas muito bacanas e no programa de hoje a gente tem a Suelen Lima. Então, fique ligado! Hoje com mais de 15 anos de carreira, traz consigo uma bagagem de 13 CDs, 2 DVDs gravados e 3 coletâneas, conhecida nacionalmente e internacionalmente, cantando por muitos países da América e Europa também, com uma vendagem enormes pressiva dos seus álbuns, visualizações de seus vídeos e milhares de seguidores em suas redes sociais, a Curitibana tem se destacado como revelação da música gospel no Brasil, recebendo vários discos de ouro e de platina. No ano de 2016, por exemplo, Suelen Lima passou a fazer parte exclusiva do casting da Sony Music e se prepara para lançar o álbum no estilo pentecostal. E a gente vai agora começar esse bate-papo de Sexta Fora com essa menina feríssima, Suelen Lima. Salve, salve, galera! Estamos em mais um Sexta Fora. Minha convidada de hoje é a Suelen Lima, que tá lançando um super CD, né, Suelen? Super CD! Que prazer poder estar aqui falando com você na Boas Novas, pra toda essa galera linda, trazendo novidades. Novidades. Você tem uma pegada, assim, pentecostal, mas tem um quê de sertanejo, assim, tal, né? É, exatamente isso. É uma mistura, né? Tem muito pentecostal, que é pop rock. Sim, sim. Eu dou uma misturada porque eu venho do sul. Entendi. Então, meu pentecostal, ele tem uma levada pop rock com sertanejo. Entendi. Tem lugares no Brasil, Suelen, que isso é muito popular. Sim. Mas tem lugares no Brasil que talvez você encontre algum tipo de preconceito, restrição. Você sente isso ainda? Na verdade, já melhorou muito, né? Até porque a música pentecostal, vamos dizer assim, ela se, vamos dizer, ela se profissionalizou muito, né? Então, a parte de qualidade, excelência, parte profissional de músicos também, que os pentecostais, vamos dizer, os cantores que cantam pentecostais estão trazendo. Sim. Isso abre muito a porta, né? É verdade. Para o segmento, para o estilo musical. Então, eu estou tranquila, sabe, Lincoln? Eu acho que a aceitação, principalmente, desse disco novo, Brilha Deus, está sendo lindo, assim, abrindo muitas portas, alcançando um público também que eu não tinha, está vindo também. Então, estamos trabalhando aí e vamos alcançar o objetivo. Legal. Às vezes, eu percebo que as adolescentes, né? Já saem com essa responsabilidade, crescem com essa responsabilidade. É, tem um peso muito grande, é. Eu vou te falar uma coisa. As igrejas, principalmente as pentecostais, elas dão muita oportunidade. Sim, é verdade. Elas abrem muita oportunidade para todos cantarem, para todos louvarem aquela coisa de solo, né? A liturgia do culto já abre oportunidade para participações. Exatamente. Então, ali a gente vai se descobrindo a cada hino que você canta, a cada... E isso aconteceu comigo. Eu falo para você que eu gravei meu primeiro disco com 12 anos, porque era uma cobrança muito grande. Meu Deus, eu já cantava até em congresso infantil, sem meu disco. Sim. E aí começou a ter essa cobrança, porque a Suelen não grava um disco? Na época era disco, né? Disco, disco. E aí, essa responsabilidade por você ter um dom, né? Ela se, vamos dizer, aparece muito cedo nas igrejas pentecostais. Isso aconteceu comigo. Mas dizer a você que eu tinha a intenção de ser cantora nessa época, eu vou dizer para você que eu não tinha a absoluta certeza e a noção do que era. Não tinha. Não tinha noção. Eu gostava de cantar, amava cantar, mas não queria, vamos dizer assim, não pensava nessa parte cantora. Então, as pessoas foram induzindo para isso. Logicamente, a minha família, pai e mãe, começaram a ver esse talento. E, já que somos pentecostais, né? Sim, sim, sim. Começa aquela... fizeram esse primeiro disco e são 15 discos já. Suelen, e tem uma parte assim, que as pessoas às vezes não falam, que é um preço que se paga por começar numa carreira tão jovem. Sim. Às vezes você... as festas, né? Das crianças, assim, a reunião, às vezes na escola, às vezes festividades familiares. Existe um preço, às vezes, que a maioria das pessoas não conhece, né? E como é para você, com tantos anos de carreira, trabalhar isso? É claro que, ministerialmente, a gente sempre é impulsionado. A força do chamado ministerial é muito grande. Mas tem um preço que a galera precisa saber que não é mole, né? Não é mole, porque você começa muito adolescente, você não tem noção do que a estrada requer de você. A estrada requer de você uma experiência que você ainda não tem. A estrada requer de você um abadurecimento precoce, né? Exatamente. E você também não... vamos dizer assim, você fica mais na companhia de adultos. Sim. Então, a companhia dos líderes, dos coordenadores, dos pastores. Então, você fica muito... você, na verdade, na época, né? Vou dizer da época que eu vivi. Então, o meu amadurecimento, quando eu tinha 14 anos, meu filho, eu não conseguia conversar com o adolescente mais. É. Fica muito madura, né? O assunto é outro. É outro. E você pensa totalmente diferente daquele momento. Você vive pra Deus também. É uma coisa que você sai do teu grupo de... Por exemplo, que se você era de um grupo de adolescentes, você sai daquele grupo. Se você era daquele grupo de jovens, você sai daquele grupo e entra num grupo totalmente diferente da sua idade. E isso muda a tua vida como um todo, né, Suelen? Como um todo. Eu acho que, por mais que é bom hoje, eu penso assim, que bom que eu tenho essa história. Sim. Mas, como você disse, é um preço muito alto. Porque teve momentos que eu não vivi da minha adolescência e da minha juventude. Eu tenho certeza, Suelen, que, por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo, às vezes, têm filhos e botam uma pressão e não têm noção disso. Tenho certeza, por exemplo, se você tem filhos. Ainda não. Mas, quando você tiver, você vai tratar com o mó zelo essa questão, não vai? Eu falo que, olha só, que coisa interessante, né? Eu vou contar um testemunho pra vocês. Hoje, com 29 anos, eu olho pra trás e falo, por que que eu não quis a minha festa de 15 anos? Né? Foi um momento da menina, vamos dizer assim, que eu perdi. Por quê? Eu amadureci muito rápido. Muito rápido. Eu falei assim, não, eu não quero festa, não. Eu quero um carro. Aham. Porque o carro vai me levar pros lugares, né? O carro vai me levar pros lugares. Olha, eu quero tal, tal, tal. Então, o meu amadurecimento precoce me privou de um momento especial da vida de uma menina adolescente. Então, eu falo pra vocês, é um preço muito grande. É um preço muito grande. Esse é um dos pontos, né? Vamos dizer, escola. Eu não consegui... Claro que eu tô buscando isso, mas eu tenho uma realização pessoal de ser formada na faculdade. Sim. De ter um diploma. Então, como a minha adolescente, juventude, basicamente foi ministério, ministério, eu me privei também de uma faculdade. Então, hoje eu não tenho formação. Claro que eu amo o meu ministério, é isso que eu gosto de fazer. Mas, particularmente, lá dentro do meu coração, isso é uma realização, uma frustração que eu ainda tenho. Então, são coisas que você paga e você olha pra trás. É. Deus, é um preço que eu paguei. Sim. Né? Foram outras coisas, mas esse é um ponto muito interessante que você tocou, Lincoln. Verdade. Suelen, se você tivesse que falar, assim, algo muito precioso, que nos momentos mais difíceis desses anos todos de carreira e de ministério, você falou, eu me agarrei nisso que Deus me deu. Qual seria um segredo que Deus te deu, assim, pra manter a fé e continuar na caminhada e no ministério? A promessa. A promessa e, eu vou dizer a você, a perseverança também, porque a gente tem a promessa, mas no meio do caminho vem um vento muito grande, né? Pra te impedir de alcançar aquela promessa. Então, a perseverança te faz continuar. Mas, eu acredito, assim, que quando a gente tá bem desanimado e Deus sabe o nosso limite, ele aparece com alguma palavra. E isso foi me fortalecendo a cada dia. Ele aparece com algum hino, né? Então, no meu ministério foi assim, quando eu me sentia muito, assim, Senhor, eu não vou conseguir, eu acho que isso não é pra mim. Vamos dizer que esse tipo de pensamento, infelizmente... Acontece. Acontece pra gente, né? Então, o Senhor sempre falava comigo de uma maneira especial, dentro daquilo que eu precisava ouvir. Então, o Senhor sabe o limite da gente, ele fez uma promessa e ele quer uma perseverança também. Eu acho que é por isso que nós chegamos até aqui. Amém. Foi muito legal te rever. Deus te abençoe muito. Obrigada, Lincoln. Valeu. Um beijo pra vocês. A gente se encontra. Isso aqui é a Galeria Clipe Sexta Fora, Suelen Lima. Fica ligado. 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 Obrigado.